Olha aí galera, que recepção calorosa Chegando aqui com as vans que veio de Brumado, Barra da Estiva Contendas, Ituaçu, Tanhaçu, Malhada de Pedras Nosso amigo Lau aí, Lau Turismo Galera aí veio com força, Malhada de Pedras, representando A galera chegando aí, ó Nosso amigo Zói, grande Zói Olha aí, ó, um dos grandes apoiadores aí, ó Helio Turismo, apoiou a gente aí do início até o fim Organizou com a gente, nosso amigo Ciano Ciano e Paula aí, ó Galera chegando Nossa amiga Edmilson aí, ó De Riacho Santana, apresentando Riacho Santana aí, ó Nosso amigo Taldavan, Malhada de Pedras aí, ó De Ituaçu, a galera de Ituaçu Movimento bonito, movimento maravilhoso, movimento lindo Só chegando mais, ó Galera, Abaira, Tony Abaira Aê, galera boa Caraíbas aí, ó Caraíbas, a galera chegando aí Todo mundo apoiando Todo mundo apoiando Olha o meu amigo Nilson aí De Barra da Estiva Com tendas Por cá Olha a recepção calorosa Olha a quantidade de vans que já tem por aqui Olha Estamos reunindo aqui, próxima rodoviária Mais vans de Caraíbas aí, ó Tainhaçu Nosso amigo velho da vans aí, ó Brumado Vila Presidente Vargas Parejador de festa aí, ó Lá de Riacho Santana também Riacho Santana representando Monivan, Paramirim Galera de Paramirim também aí Botando presença Chegando aqui nosso amigo Toninho de Sussuarana também Toninho de Sussuarana chegando por cá Nosso parceiro ali de Paramirim Também E é isso aí, galera O movimento tá bonito O movimento tá lindo Tudo muito bonito Estamos por cá e vamos reivindicar nosso direito A galera do região do Sul aqui, região de próxima conquista Já estava aqui nos aguardando Uma festa linda, uma festa linda, calorosa Olha aí a galera tudo aqui já Prontificando, todo mundo já no ponto O movimento só tende a crescer Só tende a mostrar ainda mais a força que a gente tem Olha aqui, ó As faixas aí, ó As faixas aqui de apoio Vamos se juntar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá